O Dia Mundial da Diabetes foi assinalado pelo Centro Hospitalar do Médio Ave esta quarta-feira no centro da cidade. Junto ao recinto da feira semanal, a população pôde fazer rastreios à doença que é, para muitos, invisível. O maior risco que existe é não saber de uma doença, porque se não souber, não pode tratá-la. E se não tratarmos a diabetes, vai acontecer todas as coisas que a diabetes provoca. Desde retinopatia, portanto, deixar de conseguir ver bem, ter infartos, portanto, ataques cardíacos, normalmente chamados como ataques cardíacos, ter AVCs, incidências vasculares cerebrais, poder ter de amputar algum dedo da perna ou na perna, os rins deixarem de funcionar. Portanto, só sabendo é que podemos prevenir e tratar. Numa consulta rápida, os diabéticos puderam fazer o controlo e os restantes saberem o estado em que estão ou se têm o risco de desenvolver a doença. Temos estado aqui a chamar todas as pessoas para gratuitamente virem avaliar os seus sinais vitais, os seus dados antropométricos, naqueles que têm diabetes, fazer aconselhamentos para o controle da sua doença e, principalmente, nos que não sabem que têm diabetes, calcularmos o risco de virem a desenvolver diabetes a 10 anos e apostarmos na prevenção. Algumas pessoas descobriram nesta ação do Hospital de Famalicão que têm diabetes. Nós estamos a chegar perto do número 200, portanto, 200 das pessoas, quer dizer que, provavelmente, 38, não é que 14%, são diabéticos e alguns não sabiam que eram diabéticos e orientamos para o centro de saúde ou para o hospital, se eventualmente, se houver necessidade disso. Para além desta ação de rua, o Dia Mundial de Diabetes também está a ser assinalado nas escolas de concelho com ações de sensibilização.